Eu pesquisei na oficina da Steam e encontrei 10 mapas do CS2 que conseguem mostrar pra gente a real potência da CS2, dessa engine gráfica, quando o quesito é beleza dentro do jogo, né, em game, enquanto você joga, dentro dos mapas. Sinceramente eu fiquei espantado com a qualidade gráfica possível dentro do CS2, né, que dá pra alcançar quando os mapas realmente são criados pensando na beleza, na estética e não tanto, assim, na parte da gameplay, né, na estabilidade dos frames, no FPS alto e tudo mais. Mas de qualquer forma, encontrei 10 mapas muito legais que mostram aí realmente 100% da CS2 sendo utilizada. Não dá pra gente fazer tudo de uma vez só, então eu prometo uma parte 2 em breve mostrando mais mapas. Mas hoje nós vamos ver 5 e vai tá aí na descrição também o link deles pra você acessar na Steam. O primeiro é um mapa meio medieval, se liga aqui já como é que é a telinha. Galera, eu queria começar por esse mapa porque eu encontrei uma vista sensacional no CS2 e, olha, eu vou falar bem a real, mano. Eu fiquei encantado. Como é que sai daqui? Eu preciso ir ali e olhar essa vista, cara. Que coisa incrível que eles conseguiram criar dentro de um mapa do CS2, né? Eu não tô nem olhando muito pro mapa, primeiramente, e sim pro cenário ao redor, cara. Que coisa maneira, que coisa legal, velho. Pera aí, pera aí. Pular pra fora desse negócio aqui, vamos dar uma olhada. Olha isso, a cachoeira, pá. O nível de detalhe do mapa. Olha a água, cara. Nossa, esse mapa tá muito bom, velho. Esse mapa, eu tô saindo meio que dos limites aqui, não era pra tá chegando aqui, você percebe que tem até um bug ali. Mas esse mapa tem uma qualidade, tipo, absurda, absurda mesmo. A ambientação, muito legal, né? No meio de montanhas, com cachoeira, com riacho que a gente viu ali, medieval. Mano, que mapa sensacional, velho. Obviamente que ele não roda com FPS muito alto. Foroglio, né, o nome do mapa. Porque quando o mapa tem esse nível de detalhe, com muita textura, ele não consegue rodar, tipo assim, com FPS realmente jogável, né? É um mapa mais, digamos assim, estético do que utilizável, né? Mas, mano, eu tô de cara. É um mapa pequeno. Pelo que dizia ali a descrição, era pra Wingman, né? E olha essas pedras aqui na parede. Eu tô encantado realmente com, tipo assim, a rapidez que mapas foram criados pro CS2. Porque eu já encontrei 10 muito insanos e vou mostrar 5 pra vocês hoje. E na moral, as pessoas, os criadores aí, os desenvolvedores de mapas, né? Os builders. Eles estão mandando muito bem. Olha a ambientação desse mapa aqui, cara. No meio das montanhas e... Olha isso. Mano, a qualidade dessa casinha aqui, desse chalézinho. Você tá doido? Tá muito bem feito. Eu acho que a CS2 possibilita agora, pros criadores de mapa, realmente explorar um pouco mais da engine e conseguir criar coisas que são mais complexas, que antes não dava pra se criar, digamos assim, né? E olha só, mano. Até a parte interna aqui desse mapa tá muito interessante, né? Com toda essa temática um pouco medieval, nas colinas, nas montanhas. Nossa, cê é louco. Esse primeiro mapa aqui já me conquistou. Como assim tá proibido? Aqui, ninguém proíbe nós de ir pra lugar nenhum não, véi. E ó, realmente, um mapa espetacular. E calma que esse é só o primeiro mapa que eu separei pra mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. E aí E aí Bom, ainda nessa temática medieval, a gente vai analisar agora o mapa White Run. E olha, esse daqui eu acho que promete. Ó, entrei aqui, spawnei no mapa e meu Deus, onde estou, bicho? O que que tá acontecendo, cara? Pera aí, deixa eu entender aqui. Provavelmente estamos no topo, né, de uma vila aí, num castelo e tal. Olha, essa aguinha do CS2, tá coisa linda, mano. E aí descendo aqui a gente tem todo um vilaresco aqui medieval, né, com as montanhas ali e árvores congeladas. Mano, que ambientação incrível. Viu? Isso daqui não tá parecendo nem um pouco CS, isso daqui parece que saiu diretamente de um jogo de RPG. Nossa, que maluquice, cara. Estamos jogando Skyrim agora. Ó, sensacional, velho. Isso daqui realmente foi, né, o que se parece inspirado aí no jogo Skyrim, que, pô, eu joguei no passado. Foi criado sensacional e foi criado dentro do CS2, utilizando o máximo aí da performance da CS2, diria eu, né. Olha onde que tá o mapa, velho. Tipo assim, uma região, nossa, cheia de montanhas, árvores aqui, árvores congeladas lá no topo da montanha. Essas casinhas, né, bem, bem típico, assim, bem medieval. E esse já é um mapa um pouco maior. Não é um mapa, né, tipo mini, assim, igual o mapa que a gente acabou de ver. Que brisa interessante, eu vou querer subir de novo lá naquele castelo lá e entrar lá dentro pra entender se tem alguma coisa lá, como é que funciona. Mas olha, mano, o que dá pra criar no CS2 agora, né, com a Cersei 2, comparado com o que dava pra gente fazer, né, e experimentar só no CSGO com a Cersei 1? Muito diferente, cara. Anos e anos e anos à frente, realmente aqui o jogo tem uma outra cara. Será que vão abrir pra mim? Bom, aparentemente a casa é só meio que de decoração, assim, e tals, ela não existe fisicamente, parece, sei lá, estranho. Mas muito legal o mapa, de verdade, muito louco, olha isso. Mano, olha a brisa, olha essa localização, tipo, atrás aqui do castelo e olha daí a vista, mano, se liga. Que coisa mais louca que os caras conseguiram fazer no CS2, brother. Juro que dá vontade de jogar um MMORPG nesse mapa aqui, que doido, olha ali. Essa parte do mapa eu ainda não tinha chegado e, pô, também achei ela muito interessante, se liga só, mano, dá pra, né, interagir com as paradinhas. Sempre com essa vista e aqui provavelmente um local aí de treinamento, ó, de arco e flecha, de espadadas e... Caraca, que mapa legal, velho. Eu espero que a gente possa ter mapas como esse, assim, tipo, matemática diferente, explorando o máximo da Cersei 2. Mas adicionados aí no futuro, né, como mapas oficiais pra, sabe lá o que, que seja alguns mapas aí de Wingman e tal. E aqui os caras deviam fazer umas picareta de diamante, mano. Bom, o terceiro mapa, na verdade, alguns de vocês podem conhecer, podem até ter jogado já no passado nele. Que é o Ravine para o CS2. Esse daqui que era um mapa de Wingman do CSGO. E eu lembro de ter jogado Wingman já nesse mapa, só que, tipo assim, agora ele tá sensacional, mano. Pra ali é o bombe, né, da onde vem o CT. Mas calma lá, vamos olhar aqui pra essa vista congelada, meu amigo. O que que se passa aqui, velho? Ou, não, sério. Eu não lembro como é que era esse mapa no CSGO. Mas tá muito, muito, muito top. Isso daqui, vamos sair daqui. Ó, eu não quero cair aqui na montanha, mas enfim. Mano, tá muito, muito, muito bem ambientado esse mapa, velho. Ô, louco. Se liga aqui, mano. Parece um lago congelado, montanhas, um castelo. Caraca, mano. Os caras conseguiram fazer um negócio legal. E bom, pelo menos até onde eu me lembro, né. Você entrava aqui, tinha o bombe. O CT geralmente vinha dali, né. Aqui não é a parte que me interessa tanto. Aqui tá bem parecida até com o que era no CSGO, diria assim, né. Mas a parte do cenário em si, assim, né. Olha isso, cara. Do horizonte e tal. Essa parte tá me deixando impressionado. Só que assim, essa daqui é uma parte bonita que está longe, né. Então, digamos que o jogo consegue se comportar com FPS alto. Mas esse aqui realmente é um mapa bem mais otimizado para o gameplay, né. Eu já vi que o FPS ficou bem mais alto do que os últimos mapas. Bom, o antigo Santorini, agora chamado Tera para o CS2, era um mapa que eu gostava bastante antes. Como mapa para inspecionar já skins ou simplesmente mapa para tirar skinshot, né. Eu já achava ele um mapa bem bonito no CSGO. E agora eles fizeram novamente, acho que do zero, né, para o CS2. O criador desse mapa é o criador da Cache. Então, assim, ele realmente tá fazendo um trabalho incrível há muito tempo, né, mano. E esse mapa aqui para o CS2 só prova isso. Que o trabalho dele realmente é de outro nível, assim. Esse é um mapa complexo, é um mapa grande. Então, assim, é um mapa que realmente tem muito, muito, muito detalhe em todo canto que a gente passa, irmão. E olha a sensação que você sente que você tá no meio do nada numa ilha. Muito bom, mano. Esse mapa tá muito bom. Eu tinha já olhado ele antes, já tinha dado uma analisada rápida, assim, nas partes que eu mais gosto do mapa. São as partes mais famosas ali, vamos encontrar. Elas que eu tô meio perdido, é pra falar bem a verdade. Mas é um mapa que mostra, assim, o que a CS2 vai possibilitar daqui pra frente. Claro que as primeiras criações, os primeiros mapas que vão aparecer são mapas que talvez já existiam antigamente e simplesmente refizeram o projeto aqui. Então, eu fico, assim, com uma grande expectativa pelos mapas que estão sendo construídos e que foram pensados do zero pro CS2, assim. Tipo, mapas que realmente vão surpreender demais por esse nível de detalhe um pouco maior, né. É... Obviamente que, tipo, ficam mais pesados os mapas que tem, sabe, todos esses detalhes, assim, tipo, muita vegetação, muita coisa se movimentando. É... Acho que, tipo, realmente são mapas que são mais complexos. Tinha um ou outro mapa, assim, no CSGO. Agora eu acho que a tendência é ter mais. E, ó, spawnei aqui do lado do TR. Louco também esse spawn aqui, hein, mano. Massa demais. Aqui eu já tô meio perdido. Mas muito legal. Tem mais alguns mapas que eu ainda quero ver, que eu nem consegui ver direito eles dentro do CS2. Então, ativa o sininho de justificações do canal. Em breve eu vou postar a segunda parte desse vídeo aqui. E agora eu vou olhar o Mutini, que era um mapa que eu amava no CSGO. E ele foi remasterizado pro CS2. Tá com uma iluminação bem diferente. Esse é um mapa que, pra mim, tá, tipo, assim, bem diferente. Eu não sei por que que eles tiveram essa escolha dessa iluminação, assim, mais avermelhada e tal. Não entendi. Não sei se o mapa já era no CSGO e eu não lembrava. Mas, ó, eu achei esse mapa muito bom. Ele tá com umas texturas muito melhores mesmo agora na CS2. Esse era um mapa que eu curtia bastante. Era um mapa que muita gente gostava, assim. Não era um mapa super, hiper, mega popular. Era um mapa mais nichado. Mas, ó, no CS2, cara, o potencial que os construtores, os designers de mapas aí têm agora pra criar obras de arte, mano, na moral, vai ser top daqui pra frente. Só de olhar alguns mapinhas eu já senti que a régua subiu, que o nível aí de criação de mapas tá realmente, mano, outro nível, tá ligado? Tá em um outro patamar que não era alcançável antes com aquela engine lá e agora dá pra alcançar, tá ligado? Realmente as coisas, mano, tão me impressionando muito no CS2. Bom, esses foram cinco mapas na CS2 que, na minha opinião, mostram aí 100% ou perto disso da potência dessa engine gráfica do CS2. E acho que alguns mapas vão vir ainda no futuro pra forçar um pouco mais o motor gráfico e extrair tudo que é possível dele. Fica ligado no canal que em breve sai o vídeo de continuação com mais cinco mapas que me impressionaram. Tamo junto, um abraço, falou.